Eu estou na luta contra a privatização do metrô de São Paulo. O sindicato dos metroviários já denunciou. Esse é um jogo de cartas marcadas. Quem vai ganhar é quem preparou o processo de licitação. Eu acredito que é muito importante reforçar a luta do sindicato, reforçar a luta dos metroviários, que é uma luta em defesa do direito de todos de termos um transporte público eficiente e com a tarifa justa. Se privatizar, aumenta o risco de segurança na operação do metrô, aumenta o risco de preços exorbitantes, ou seja, a privatização do metrô é contra o povo trabalhador. Eu impetrei uma ação popular para que seja suspenso esse leilão e o patrimônio público não seja alienado pelo Estado de São Paulo. A luta continua. Vamos impedir a privatização do metrô de São Paulo.